Olá! Se você frequenta academia, treina algum tipo de luta, pratica algum esporte, já deve ter ouvido falar da creatina. Ela é bem famosa entre as pessoas que querem ganhar massa muscular e aumentar o desempenho dos treinos. Ela deve ser tomada pela boca, independentemente se é em pó ou cápsula. Será que vai fazer mal para os meus dentes? Vai prejudicar a minha gengiva? Eu vou falar sobre isso agora. Como eu já falei antes, a creatina tem sido cada vez mais usada para as pessoas que praticam exercício físico. Pode ser comprada em pó ou em cápsula. O benefício para o corpo vai ser o mesmo. O que muda basicamente é o valor do produto. Como a cápsula custa um pouco mais, a vendida em pó acaba sendo mais escolhida. E faz mal para os dentes e para a gengiva? Algumas marcas colocam ácido cítrico para dar um gostinho mais agradável de frutas cítricas. Como é um composto ácido, pode afetar o esmalte dentário sim. Pode causar diminuir a ação da camada mais superficial do esmalte e deixar os dentes com uma sensibilidade. Além disso, essa perda de mineral pode deixar ele mais enfraquecido e com o tempo acaba quebrando. Com relação à gengiva, pode causar umas feridas leves, como uma esfoliação. Mas para amenizar esse efeito, é só colocar o pó no líquido e diluir. Pode ser água, suco, de acordo com o que a sua nutricionista indicou. Mas, tem uma moda numa rede social, onde as pessoas indicam tomar creatina seca direto da colher medidora. Elas chamam isso de dry scooping. Elas falam que assim o efeito vai ser melhor. Cuidado com essas modas de internet e de redes sociais. Além de prejudicar as estruturas da boca, como os dentes e a gengiva, você pode engasgar e ainda vai desperdiçar material. E o resultado para o corpo vai ser o mesmo se você ingerir seco ou diluído em água. O que vai valer para o organismo é a dosagem ingerida e o tempo de uso do produto. Então, se você pode usar uma creatina sem maiores preocupações com a sua saúde local, por que você não vai inventar moda? Então, bom treino e até o próximo vídeo! O que vai valer para o organismo é a sua saúde local?